Hoje, tudo que a Xi mandar, eu vou ter que fazer na cozinha. O problema é que eu vou estar em outro ambiente e só vou enxergar aquilo que ele me mostrar pelo celular. Eu acho que ela vai se irritar. Eu tenho certeza. Fala pessoal, eu sou o cozinheiro Gabriel. E eu sou a Shirley. E esse é o canal 2.0. Xi, por que você não está aqui com a gente nesse momento? Eu não estou aqui, Gabriel, porque você vai cozinhar e eu vou te instruir da melhor maneira possível para você fazer um prato delicioso para a produção provar. Olha só que delícia. Tudo que você falar, eu faço aqui na cozinha, tá combinado? Eu espero que sim. E vai ter um tempo, Rafa, que a gente tem que cumprir? Tempo não tem, a gente espera que seja breve, porque a gente está com um pouco. Tá bom. Então tá, amor, eu estou pronto para cozinhar. Você sabe que eu não sou muito bom para cozinhar, mas eu sou muito bom para comer. O prato principal é uma bela de uma macarronada. Ah, macarronada, eu gosto. Mas para você não estragar o macarrão todo, a gente vai porcionar, fracionar, não sei como que fala, tá? Tudo bem, então 1, 2, 3, valendo, Xi. O que eu faço? Ó, tem essas coisas aqui na mesa. A gente vai fazer macarrão com bolacha. Não, isso daí é doce, isso daí é sobremesa, deixa aí. Aproveita que a água está no fogo. A água está no fogo. E aí você vai cortar a cebola. Tem uma cebola aí no pé. Essa cebola aqui, né? Não, é, mas não é inteira. Você parte ela na metade. Eu preciso fazer com uma mão só, não vou conseguir. Ah, meu Deus, Gabi, por que você não pegou um treco? Eu vou te deixar aqui, ó. Oi, tá me vendo? Tô, tô. Ótimo. Corta a metade. Cortei, amor. Tá. Não vai me fazer chorar, hein? Pega a menor parte. Ah, Xi, mas eu vou ficar com o cheiro de cebola na mão. Vai mesmo, por uma semana. Pega a menor metade. A menor dessa aqui? É. Aí corta de novo no meio. Isso. Tá. Guarda essa outra metade. Guarda onde? No bolso? Guarda onde você quiser, Gabriel. Gabriel, tem todo um prato pra fazer. Vai logo. Descasca. Descasca essa. Com a faca, né? Com a faca. Com a faca? Como que eu vou descascar com a faca, gente? Isso aqui é feito pra cortar. Descasquei. Tirou tudo? Tirei, ó. Certo. Agora corta ela no meio. Cebola no meio. Isso. Cortei. Corta mais uma parte. Isso. Isso. Agora joga no triturador. Que triturador? Esse negócio vermelho aí na sua frente, ó. Isso aqui? Ah, isso aqui. Aí você joga a cebola aí dentro. Não, Rafa. Tirei. Você vai comer, viu, Gabriel? Aqui, ó. Isso aqui é a casca? Não. Faz direito. Tô fazendo, tô fazendo. Colocou? Coloquei. E aí, fecha. E agora? Agora, isso. Puxa isso aí. Isso aqui? É, não puxa isso aí. Que da hora. É como se fosse o Woody. Cara, dá uma sacudida aí. Não tá acontecendo nada. Tá bom, tá bom, tá bom. Reserva aí, do lado. Reserva? Como assim? Deixa aí do lado. Gabi, arruma o negócio direito. Agora vê se a água do macarrão já tá fervendo. Tá, vamos ver. Ó como é que tá, Chi. Tá pegando fogo? Ainda não tá fervendo. Então você vai pegar uma outra panela que você vai fazer o molho. Onde sua mãe tá guardando? Minha mãe guarda as coisas em outros lugares que eu não sei. Meu Deus, onde sua mãe tá guardando as panelas? Onde tá guardando, Kelly? Debaixo da pia. Aí, Chi, tem um monte de panela pra você escolher. Qual que você quer que eu pegue? Aí, essa vermelha, pequena. Isso, tá bom. É isso aí. Aí você vai jogar uma colher de azeite. Chi, você tá vendo? Você tá vendo? Tô, tô vendo. Aí, joga na panela. Tá bom, já. Pode pôr mais uma. Tá. Joga aí na panela. Tá bom. Agora põe a panela no fogo e coloca a cebola agora. Coloca a cebola aonde? Aí dentro. Nessa panela aqui? Isso. Mas tem que ligar o fogo, Chi. Claro, né? Não liga. Ligou. Aí já joga a cebola aí dentro. E abaixa esse fogo, senão vai fritar tudo. Torrar tudo. Vai com calma. Fala uma coisa por vez. Primeiro baixa o fogo. Raspa com a colher pra cair tudo, né? Pra não desperdiçar a cebola. O fogo tá baixo? O fogo tá alto. Tá baixo. Dá uma mexidinha pra não queimar a cebola. Ah, a gente tá tipo fazendo aquele processo, como é que chama? Refogando a cebola. Refogando? Olha só, Chi, eu tô refogando. Chi do céu! Chi do céu! Olha aqui! Agora você pega o pacote de macarrão. Abre ele. Abre o pacote de macarrão. Devagar, Gabi. Aí tira um punhado. Pequeno. Menos. Menos. Mais. Gabi, pega direito. Mas, Chi, você tá falando menos, mais? Deixa eu ver. Ih, tá escapando aqui, Chi. Tá bom? Tá, acho que tá. Agora, joga dentro da panela. Não, nessa! Na outra! Você não falou com a panela, Chi! Gabi, você idiota! Você não joga na panela? A outra panela? Essa aqui tá caindo fogo. Essa aqui... Chi, você tem que saber avisar as pessoas. Gabi, você vai torrar o macarrão. Pega o macarrão e coloca dentro da panela certa. Pega tudo. Isso, deixa aí. Faltam uns fiozinhos aqui. Gabi, a cebola vai torrar, hein? Ô, meu Deus! Mas o que eu faço? Mexe, mexe. Você tem que falar, Chi. O que você falar, eu faço. Pega o molho. Que molho, gente? Eu não fiz molho nenhum. O molho de tomate. Não tem... Ah, tem sim. Aqui, amor. Aí você corta e joga ele dentro da panela que tem a cebola. Dentro dessa? Não, na outra. Aí. Isso, tá bom já. Ah, põe tudo. Tá bom ou põe tudo? Põe tudo. Só vai sobrar um pouco mesmo. Fih, é normal. Mexe, mexe, mexe. É normal isso aqui? É, normal. Mexe o outro. Isso. Pega um copo agora e coloca uns dois dedinhos de água. Água o quê? Fervendo aqui? Não. Um dedinho e meio de água. Tá bom. Mais, mais. Você começa a ver um dedinho e meio de água, gente? Deixa eu ver, Gabi. Não, desliga. Joga a água fora. Não tudo. Põe aí dentro agora. Aí, tá bom. Ah, Gabi, tem muito. Tá bom, vai. Aí, joga dentro da panela de molho. Xii, é normal esse macarrão ficar pra fora? Dá uma mexida nesse macarrão com garfo. Uh! Tá quente, hein? Perigosíssimo. Tá tudo inteiro. Tá tudo aqui dentro. Ele tem que ficar al dente. Desculpa, eu não vou morder ele agora. Você vai ter que morder depois pra ver se já tá bom. Olha, tá ficando bonito, hein, Gabi? Tá ficando bonito, Xii. A gente é uma ótima equipe. Eu tô tão feliz. Experimenta pra ver se precisa de sal no molho. Não, então, aí que tá. Tem um problema. Eu não experimento as comidas antes de ficarem prontas. Não, tem que experimentar pra saber se tá bom. Mas vamos me queimar, Xii. Isso aqui tá quente. Não vai, não tá tão quente assim. Põe na mão. Ah! Claro que tá quente. Tá bom. Tá bom de sal? Tá. Ah! Tá gostoso, amor? Tá bom, então. Então mexe mais um pouquinho e desliga. Agora desliga. Pode desligar. Isto. Boa! Agora vê se o macarrão já tá bom. Você vai pegar um fiapo do macarrão e morder. Não tá quente. Tá duro? Tá duro porque parece uma pedra. Ah, então espera um pouco ainda. Eu coloco esse macarrão ali de volta? Ninguém vai saber qual que é, né? Ah, gente. Água quente e mata os micróbios. É, ainda bem que tá fervendo. Já pega um prato. Tô, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo? Eu tô te ouvindo. Para, Gabi. Tô te ouvindo, você tá ouvindo? Gabi, vai queimar os negócios aí. Ah, é. Pega um prato. Pega um prato. Um prato. Achei, achei. Pega um prato bonito. Não, esse não. Prato grande. Pronto, fecha. Sua mão tá suja, viu? Tá me dando um nojinho. Pronto. Tem manjericão aí? Não sei, menina. Deixa eu olhar. Não, não. Aí não. Fecha isso aí. Tem sal. Fecha isso aí. Em cima da mesa, Gabi. Em cima da mesa não tem. A produção só colocou isso aqui, ó. Então vai pegar manjericão no mato. Ah, tem bolacha. Quer que eu ponha bolacha? Não, vai lá no mato que tem manjericão. Achei, ninguém tava esperando eu ir no mato, não. Não tem nem câmera pra isso. Aí na sua frente. Aqui? Isso. Deixa eu ver. Olha aí. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. A minha mão aqui. Não, mas deixa eu ver de perto a flor. Não é essa. Ai, meu Deus. Agora ela quer saber qual que é o manjericão. Que outra? Não tem. Só tem uma. Isso aí. O outro do seu lado. Ah, esse? Não, o pé é grande. Esse eu não sei se é. Mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, mais pra... Aí, isso aí. Isso aqui é manjericão? É manjericão, é manjericão. Pode pegar. Pega só um pouquinho, Gabi. Não estraga o pé, não. Tá bom aqui? Tá bom. Pode voltar pra casa. Tá com cheirinho de manjericão mesmo. Aí o macarrão deve tá bom já, vai. E eu jogo o manjericão onde? Não, não joga em lugar nenhum. Você deixa ele guardado. Lava ele. Ah, você fez ele lá pegar pra não usar? Lava as folhinhas. Boa. Agora vê se o macarrão tá bom. Eu não consigo pegar um fio só. Ah, então ele tá bom. Tem escorredor de macarrão aí? Escorregador? Como é que você escorrega? Corredor. Dentro da pia tem, Chi. Isso, agora joga a panela de macarrão quente aí dentro. Só jogar? É. Dentro do negócio, né? Vai, joga o macarrão. Joguei, amor. Tá dando certo. Parece que tá dando certo. Olha aqui. Aê, Gabi. A gente parece profissional fazendo, né? Gabi, foi desconectado. Cadê você? Eu tô aqui, amor. Parou aqui. Aqui parou. Voltou, voltou. Agora você vai pegar esse macarrão. Esse que eu escorri? Isso. E vai jogar ele dentro do prato. Mas escorre ele bem. O que você tá fazendo, Gabriel? Você tá dentro do prato. Você falou pra jogar dentro do prato. Ô, Gabi, era pra ficar bonitinho, bem colocado, né? Não, peraí. Oi, 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 oi. Gabi. Ai, ai, Chica. O celular caiu no macarrão. Você caiu. E agora? Mentira, você derrubou o celular no macarrão? É, e a produção viu. Esse que é o pior. E eles vão comer o macarrão. Ah, Gabi, deixa ele arrumadinho, Gabi. Não é com a sua mão, não. Não, eu vou arrumar como? Tem uns blocos de macarrão tudo grudado, é isso? Tá, Chica. Meio grudei. Tira esse, tira esse, tira esse que tá feio. Você sabe por quê, né? Porque não põe óleo e sal. Agora pega o molho e joga o molho em cima. Igual a gente vai no restaurante, que o molho tá só em cima, assim. A gente vai até impressionar o Rafa. Joga aqui, né? É, mas com a conchada, assim. Põe umas três conchadas. Meio no centro. Uma, duas, duas. Não joga assim, Gabi. Pelo amor de Deus, né? Joga do alto, gente. Você me irrita, Gabriel. Joga queijo ralado em cima. Bonitinho também. Tá. Põe bastante, que é isso que eu acho que vai salgar. Não muito. Não, tá bom! E coloca duas folhinhas de manjericão. Não, era duas folhinhas, Gabi. Tá bom, deixa assim. Não, o outro não. O outro não. O outro não. Que outro, menino? O outro que você colocou. Ei, tira. Tira duas folhas, Gabi. Gabi, você tá me irritando. Uma. Ah, Gabi, pega uma folha decente. Como eu vou saber qual é a folha decente? Me fala. Pega duas folhas grandes. Mas grande é subjetivo. Tá me dando uma coisa aqui. Eu não tô mais conseguindo. Ah, Chico, vou colocar cinco, tá bom? Tá bom, tá bom. Chega, chega. Chega de manjericão. Chega do céu. Você me fez tirar tudo isso aqui de manjericão. Eu não fiz você tirar nada. Você foi lá e fez isso aí. Deixa eu ver como ficou o prato. Que bela porcaria. Ai, meu Deus. O Rafa tá feliz. Rafa, olha o que eu fiz pra você. Eu e a Shirley. Rafa, você viu o que eu tentei, né? Amor, é tão bom ter você aqui comigo. Nossa, tá muito feio, Gabi. A gente mandou muito bem, ó. Não, não mandou nada. Tá feio demais. Mas quem sabe tá gostoso. Deve tá uma delícia. Kelly, por favor, você pode ser a primeira. É, eu primeiro. E você primeira. É a felicidade. Tem um papel? Kelly, se tiver ruim, é a Shirley que fez. Se tiver bom, fui eu. Tá gostoso, Kelly. Vai lá, Kelly. A gente só não pôs sal. A Shirley não falou pra pôr sal? Mas acho que tava bom pelo molho. Ah, tá vendo? Tá comível? O que que tá fazendo esse tralano? É a cebola? Não sei. Pode ser cabelo que eu deixei cair. Ai, que horror, Gabi. Eu tô brincando. Anderson, por favor. Depois das considerações. Carinha dela ficou feliz. Ficou vermelho o rosto dela. Tá péssimo. Andy, não acredite nela. Anderson, vamos ver. Coisas que a gente faz pra manter o emprego, né? Ai, olha a folha que ele pegou toda preta. Come a folhinha. Não, muito obrigado. Eu gosto de programa de sobrevivência. Gosto, né? Já posso me inscrever depois nesse prato de maquerrond? Pode, pode sim. E aí, Andy? Surpreendente, não é? Já comi coisas piores. Então. Feitas por você mesmo, inclusive. Agora o Rafa. Rafa, que alegria ter você aqui. Que bom que eu faço sentir o mesmo de ti. Quer sim, quer sim. Come. Eu tenho uma dúvida. Todas que você quiser, a gente não tira. Quantas gororobas a gente tem que comer nesse canal pra ser considerado maus-tratos trabalhistas? É uma boa pergunta. Eu achei interessante porque... Já pode comentar? Pode, pode. Você que eu tava ali assistindo o seu modus operandi. Sim, eu opero muito bem, né? Ah, controvérsias. Que era um molho de tomate. Ele não usou nenhum tomate que a gente deixou aqui. Ah, era pra usar os tomates? Eu nem vi que tinha tomate. Eu mostrei pra Chile e ela não falou. Eu não vi, Rafa. Peguei o queijo ralado aqui pra... Pra salgar, né? Sim, tem que pegar... Você não pegou? Isso, Rafa. Não pega o manjericão. Eu desiste, Rafa. Eu não sei se é hortelã ou se é manjericão. Ou é planta mesmo, né? Pode ser só grama. Tá duro, Rafa? Já é pra comentar? Pode, pode comentar. Faltou o óleo pra não grudar tanto o macarrão. É. Porque ele tá... Tem um chicletoto. Mas é a culpa não é minha. A culpa é da Chile, que não falou pra pegar o óleo. Eu não sabia, não. E faltou um pouquinho de sal mesmo. Faltou? Faltou. E o molho, como eu acho que não apurou, assim... Só tinha uma cebola. Ele ficou bem com gosto de molho de... Por que desmolhou? Ah, eu vou experimentar. Experimenta, por favor. Tá me dando água na boca. Vê se realmente eles estão falando sério. Tá. O cheiro tá bom. O que que tem duro aqui? Tá meio grudando o macarrão. Eu comi o macarrão, tá precisando dar o meu dente aí. Aqui a Chile falou pra fazer al dente. Então eu fiz gruda no al dente. Uma porcaria. Mas é, a culpa não é minha. Porque não é todo mundo olhando pra mim, como se eu culpado fosse eu. A Chile que foi da boa. Toda vez nesse canal, normalmente eu dou duas garfadas. Você viu que dessa eu só dei uma, né? Agora a gente vai tentar a sobremesa. Também vou instruir o Gabriel. Acho que não tem muito como errar. Porque agora você já pegou, assim, uma certa prática. Com certeza, Chile. Eu tô pronto. Não vai precisar cozinhar. Tô pronto. Já estou aqui no meu local. E agora a gente vai fazer a nossa sobremesa. Que a produção também vai experimentar com muito prazer. Vamos ver, então, qual doce você vai fazer ou preparar, Chile. A gente vai fazer uma torta de mousse de limão. Ah, torta eu sou bom. Eu deixo torto aqui as coisas e você vai ver só. Então, em primeiro lugar, Gabi, deixa eu ver as coisas que tem aí. Sim, ó, temos aqui. Isso daqui, ó. Certo. Então você vai pegar essas bolachas que estão aí e vai colocar dentro do triturador. Não sei se dá pra colocar todas de uma vez. Quebra a bolacha pra caber. Isso, essas que estão pra fora, assim. Agora põe a tampa que ela vai quebrar também. Isso. Encaixa. Quebrou? Não tá rodando, Chi. Acho que tem muita bolacha, amor. Chi, eu acho que o Rafa tinha razão. Eu acho que era melhor a gente ter ouvido o Rafa e ter quebrado as bolachas antes. Não, puxa aos poucos, vai. Não tá rodando, Chi. Essa porcaria que a produção comprou. Vai no liquidificador. Faz o que eu tô te falando. Joga tudo aí dentro. O que o Rafa tá fazendo? Não sei, Chi. É pra eu mandar nele também? Aí, Gabi, como é fácil quebrar bolachas. Mas você não me falou que era pra fazer isso. Eu tô aqui só fazendo o que você falou. Eu falei quebra bolacha, claro que eu falei. Eu vou filmar só pra ver o Rafa passando vergonha. Vamos ver, gente. Chi, consegui. Quem tá passando vergonha agora? Conseguimos aqui. Boa, Rafa. Tamo junto. Fizemos junto, hein, Rafa. Agora você vai pegar um bolzinho, um negócio branco que tá aí em cima. Abre o micro-ondas, Gabi. Chile! Deixa eu ver. O que que tem? Chile! É o milagre da produção? Eu não sabia que era fósseco e é assim. Joga a lâmina junto? Não. Tira a lâmina, joga esses negócios junto. Vai logo, Gabi. Vai logo que... Vai, vai. Já joguei. Vai. Agora tem uma manteiga aí em cima. Um tablete de manteiga. Deixa eu ver. Mais, mais. De metade da manteiga. Aí, joga aí dentro dessa bolacha. Não, mas metade da manteiga que eu tô jogando tudo, Chile. Isso aqui deu tudo. Deu manteiga inteira. Misericórdia. Não era pra ser tudo, não. Chile, você precisa prestar atenção. Você dá uma dor de barriga. Agora é com a mão, viu? Com a mão? Com a mão. Credo, Chile. Tá grudando tudo aqui. Tem que mexer bem, Gabi. Eu tô vendo uns blocão aí, ó. Calma, Chile. Calma, Chile. É que pra você é fácil. Você só tá dando as ordens aí, né? Isso. Depois que você vê que ela tá toda unida, assim, tipo, que fica uma bolinha quando você amasseta ela. Deixa eu ver. Isso. Você vai pegar agora e você vai colocar... Ó, presta atenção, Gabriel. Gabriel. Não vai estragar o negócio. Não vou, não vou, não vou. Essa forma redonda que tá aí, você vai fazer uma camada de... Aí é como se você fosse fazer um lençolzinho pra forma. Então você vai colocar no fundo e em volta. Isso daí vai ser a massa da torta. Isso. Não deixa muito espessa, senão não dá pra cortar. Aí estraga. Nossa, você fala muito, aí eu me perco. Ó, tá ficando bonito, não tá? Tá, tá ficando. E eu tô apertando pra fazer a caminha que você falou. Mas tem que apertar mesmo. Xi, tá bom, acabei. Então põe no forno, Gabriel. Vamos pro forno. Sobrou, Rafa. Porque se eu for colocar tudo isso aqui, ó, a produção quer me sabotar, Kelly. Eu vou te ajudar, tá? Pra não cair por aqui, ó. Xirne, se der errado, aí é a Kelly. A Kelly tá fazendo. Tá. Pelo menos a gente tem alguém pra culpar. A Kelly não fez nada do que eu não faria, viu, Xirne? Se ficar bom, o crédito é meu ainda. Cinco minutos? É. Vai fazer o resto da torta. Vai chover. Mas eu não sabia que tinha mais, meu Deus. Não acaba nunca mais nessa torta. Oxi, a torta só fez a massa. Agora você vai pegar a lata de leite condensado e a de creme de leite e jogar dentro do liquidificador. Agora coloca o creme de leite e o leite condensado aí dentro. Ó, vou jogar aqui, ó. Vai. Isso. Agora eu jogo o leite condensado. Aí, ó. Isso. Tá vendo, Xirne? Tô vendo. Agora você vai pegar meio limão. Não sabe nem cortar um limão, Gabi. Aqui, Xirne. Agora espreme os dois aí dentro. Por que você falou pra eu abrir metade? Oxi, pra você espremer. Ah, verdade. Boa. Foi, amor. Foi pra bater. Deixa eu ver. Acho que um limão pode ser o suficiente, eu acho. Não sei. Tá bom, já. A torta no forno deve estar pronta, não tá? Ai, gente, já até esqueci da torta. Olha aí que cabeça é minha. Abre aí. Tá torta mesmo. Ela tá com... Ela tá dura? Ela tá com a mesma cara. A mesma cara antes de eu colocar, antes de começar. Tá a mesma cara o tempo todo. Não tá me dando nada. Vê se endureceu. Como que eu vou saber que se endureceu, amor? Oxi, é só tocar. Não. É, mais ou menos. Tá mais ou menos. Como? Será que tem que pôr mais tempo? Então vou ir mais cinco minutos. Gente, você falou que era rápido, Xirne. Você colocou pra... A parte de cima também tá ligada pra grelhar? Ah, acho que tá desligado esse forno. Quê? Tô brincando, tô brincando. Gente, eu não tô enchendo graça na brincadeira, não. Deixa assim mesmo. Não fica balançando. Agora você vai pegar um ralador e ralar a casca do limão. Fazer umas casquinhas. Isso daí vai por cima, tá? Isso. Ah, Xirne. Tamo arrasando, hein? Nós dois somos uma boa dupla. Boa. Vai virando, é só a casca. Esse tá bom, é o suficiente. Esse é só pra dar uma graça, se não amarga. Só isso aqui? Xirne, tem cinco fiapos aqui. Tá ótimo. Você fez tudo isso pra eu fazer cinco fiapos. Você vai jogar o líquido dentro da torta. Onde eu ponho? Põe em cima do fogão. Ô, Gabi, mas não joga, tá? É colocar. Isso, vai. Coloca. Pensa numa torta. Tá bem torta, amor. Tô vendo. Agora ela vai pra geladeira, né, Rafa? É isso aqui? Põe na geladeira. É isso? Tá pronto? É isso aqui? Depois a gente vai jogar o chantilly por cima. E jogar a raspinha de limão por cima. Então agora é só colocar na geladeira? Só colocar na geladeira. E quando tiver pronto, a gente vai experimentar. Ai, meu Deus. Tu veio e tu tá levando tudo aqui. Perigosíssimo. Gabi do céu. Tudo que fazer com uma mão... Gabi do céu, Gabi. Olha, já gostou seu derrubo? Põe tudo a perder? Gabi, para de graça. Xi, não cabe. A sua mãe lotou a geladeira dela. A Xi já tá aqui do meu lado. Senti tanto a sua falta, meu amor. Eu espero que você tenha feito um bom trabalho, viu, Gabi? Fiz, eu vou tirar da geladeira agora. Traz aqui, vamos ver como que ficou. Olha, ficou consistente. Parece que deu certo mesmo. A gente é uma ótima dupla na cozinha. Não terminou ainda, Gabi? Não? Não terminou. Primeiro, agora, você vai ter que desenformar. Aí, você coloca o chantilly e finaliza com a raspa de limão. Tá. Desenforma aqui no prato, né? Não. Não pode tocar! Não desenforma no prato, Gabi. Não desenforma no prato. Ela não vai aguentar. Ela vai ficar tocando. Vamos atrás, vamos atrás. Abre ali, ó. O quê? A torta aqui, ó. O negócio. Ah, embaixo. Calma, deixa aí em cima. Deixa aqui. Não, deixa aqui. Aí você abre. Isso. Agora você tira sem estragar. Mano, se liga nessa tecnologia. Nossa, todo mundo já conhece isso. Que louco! Eu nunca tinha visto isso. Olha, ficou legal, porque ficou meio desconstruída mesmo, né? Aí agora você coloca o chantilly em cima e em torno. Vai. Isso. Dentro da torta, Gabriel! No meio, no meio. Tá bom, chega. Ó! Agora joga a raspinha de limão. Que lindo! Não, não assim. Joga com a mão pra polvilhar. Que seja. Pronto. Gente, que coisa linda que criamos. Ficou bonito, Rafa. Deixa eu até tirar uma foto. Agora põe aqui no prato. Não, não põe nada no prato. Ah, o Rafa falou que vai pôr no prato. O prato é pra você colocar um pedaço pras pessoas provarem. Xiii, ó que a gente criou. Deixa eu... Você não tá orgulhosa? Ficou bonito mesmo. Nossa, tá lindo demais, mano. A gente acertou em cheixe. Então vamos lá. Agora vem, por favor, Rafa, Kelly e Anderson. Corta meu pedaço. Ah, ele quer ver você cortar um pedaço. Corta. Deixa que eu corto? Não pode. Deixa eu cortar? Não pode. Deixa eu cortar. Você só pode falar e eu tenho que fazer. O vídeo é isso. Ó. Não faz assim, senão... Por que você tá fazendo assim? Corta maior. Aí, pra todo mundo comer. Ó. É isso. Agora... Mano, fez crack. Tira por baixo. Tcharam! Podem vir, Rafa, Anderson e Kelly. Gente, vocês vão gostar. É sério. Não tem como errar esse. Que felicidade que eles vêm. Já dá pra ir pro hospital depois desse? É o último? Andy, tá bom. Você tá muito falastrão. Vem experimentar primeiro. Ele ficou felizinho. Pega um pedacinho com torta e tudo. Hum, que gostoso. Pega um pedação. Ele tá confiando. Pode levar seu garfo. O que será que o Anderson vai achar? Hum. Você viu o que ele fez? O chantilly tá bem gostoso. Que legal. Não legal nada. Não foi você que fez. O cheiro tá muito bom da sua torta, viu, Gabriel? Tá um cheirinho de limão, né? Cheirinho gostoso. Ó, tá todo mundo confiando. Que tá pegando uns bitelão de pedaço. Ou é fome, né? Que desde as três da tarde a gente não deixa ninguém comer. Bom? Ela fez um... Anderson, Rafa. Só sobrou as pontas pra você, hein, Rafa? O Rafa vem sempre muito animado. Rafa, tá bom. Tá bom esse. Pega o chantilly, Rafa. Parece que a massa deu certo, hein? Parece, né? Tá vendo? Eu que fiz. Eu e o Shirley. Fizemos em harmonia. O Rafa deixou um mistério no ar. Vou pegar aqui. Eu quero bastante da bolacha pra ver se ficou bom. Ficou ótimo! Sério? Não, não entendi. Não entendi. É? A melhor torta que eu já comi. Mas tem uma questão. Eu acho que você tá comparando essa torta com o macarrão. Aí realmente ficou excelente. Você comprar uma torta na padaria, comparar, daí não tem jeito. Ah, o Rafa sempre pra animar esse canal, né? Eu acho que ele tem razão. Mas dá pra comer, gente. Muito obrigado, família Gatti, por ter assistido mais esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho